Vamos começar o quarto dia aqui E hoje a gente vai ter que upar Slayer, vai ter que upar Agility Algumas skillzinhas aí pra poder continuar as quests Como eu fiz a Gnome Village Agora eu posso ir pra Gnome Stronghold E se eu não me engano lá é o lugar onde a gente pode começar a upar Agility do level 1 Inclusive é aqui do lado A entrada é ali Acho que até o level 25 não vai ser Tão demorado assim, vamos ver quanto tempo eu levo Bom, pra pegar nível 10 isso aqui foi bem rápido Partiu Drainer Foco no nível 35 de Agility Level 12 Segunda queda Faz parte Outra marca aqui Mais 14k Vamos ver né Vou pegar o level 20 agora de Agility E vai desbloquear um percurso novo pra upar Mais uma marca da graça Mais uma marca da graça Então é só você ter uma house pelo menos com telatransportes Com portais pra direcionar aí no Runescape E como eu tô com alguma graninha juntada já na conta Eu acho que vale a pena eu dar mais um grindzinho ali Pra subir esse nível E vamos continuar Eu quero pegar a tela da level 35 Que aí eu vou poder fazer algumas quests importantes E depois eu vou upar Slayer O telhadão aqui tá bugadaço Tá, o foda Que quando você erra o percurso aqui em Alcarid Mano, é longe Pra voltar no início Uma longa caminhada Por isso que eu não gosto desse lugar aqui Eu prefiro muito mais o Moritânia Até mesmo o Drainer Village Que é rapidinho Esse daqui é muito extenso Uma nova vez Primeiro level aqui em Alcarid Vamo que vamo Aí sim, só mais um Aí já posso fazer umas quests Depois eu volto e pego o level 30 Eu tinha falado 35, mas o level 30 já é o suficiente Porque existe a Summer Pie E ela dá 5 de agente bônus E eu acho que eu vou fazer isso Ah, eu não acredito, velho Nossa, mano, é a segunda vez que eu caio aqui F*** 25 Beleza Galera, é o seguinte Tava conferindo aqui E pra fazer essa Horror From The Deep Tem que ter 35 agilidades, certo? Então eu levo o 25, eu já posso fazer The Grand Tree Só que, cara, eu não vou conseguir fazer essa Horror From The Deep No combate atual que eu estou Level 35, eu não tenho nenhum Protect Eu não vou conseguir matar Dagon of Mortar Desse jeito aqui Eu vou ter que dar uma upada Então, acho que eu vou aproveitar E fazer um pouquinho de Slayer Upando Ranged com Cannon Porque eu acredito que vai ser melhor Assim eu vou ganhar uns níveis Depois eu upo um pouquinho de Prayer É, não é tão prioridade agora Pegar o livrinho lá Acho que eu vou fazer isso Que é melhor Comprar o Canhão Vamos ver quanto é que tá valendo 700k, velho Tô tão rico assim pra ficar gastando Mas depois eu vendo, né Depois eu vendo Eu pego o Cannon Ball Uns 3k, vai dar pra upar bastante E aí eu vou vender Essas... Oh, não dá pra vender Então por que que tem preço Essa porcaria aqui, velho Tá bom Enfim Beleza, Canhão tá no jeito Agora... Qual Slayer Master Que eu posso usar mesmo? Drainor Villager Ah, tem que ter uma Quest Bird Open, né É Ou Canips Eu acho que eu vou começar Pelo Canips Vai me dar uma Slayerzinha boa aí Que vamos Vocês lembram que eu tinha falado Do lance da armadura Kazard Que não tira bônus de ataque de ranged É isso aí É isso aí Vamos trocar o Ball aqui Que estamos no membro agora, né Vamos ao Will Short Ball Que bonitinho, velho Chegamos em Moritânia Tem bastante coisa pra fazer aqui Tem Quest Tem Slayer Master Tem Barrels também Eu gosto desse lugar Vamos comprar Vamos comprar Enchanted Jam Pra fazer o Slayer E torcer pra vir algo decente Ghosts 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 Onde que tem ghost mesmo? Tem que dar uma olhada aqui Cara Os locais Onde nascem ghost A maioria É dentro da Wilderness Mas tem um Que é em Verox Sewers E Draenor Manor Nasce 5 Vou fazer em Draenor mesmo Eu acho que o canhão Não vai ser tão útil ali Cara, ele pediu pra eu matar 48 Fantasma, velho Foda é isso, né O início O início do Slayer É muito demorado Mas vamos ver Até que nível a gente pega Nessa Slayer Task Já até vi ali Desfantasmia É, o canhão não vai ser tão útil aqui Até porque Não é nem útil essa área Nem sei se eu posso colocar o canhão aqui Vamos ver Deu Beleza E aí E aí Não vai atirar não Não atirou Beleza É isso Começar Vai durar uma eternidade Mas beleza Uhul Level 2 Só falta Um monte Ativei aqui o plugin do Do canon Olha que interessante Ele mostra Até onde ele pode atacar Cara Runelight Veio pra revolucionar o jogo Né, velho Seria sincero Level 3 Beleza 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 Hum, eu vou te falar que essa Slayer Task foi muito boa. Tá sendo muito bom, voou pra um monte, vejo. Eu tava vendo aqui, mano, essa cadeira, ela tá me seguindo desde que eu entrei aqui na casa, né? Ela tá me ajudando a arranjar um safe spot, vei. Aí o canhão, ele fica atirando em todo mundo, vei. Olha lá, que massa, vei. Vamos, canhão, vamos. Aí, ó. Aê! Cara, que legal, vei. Eu só posso falar uma coisa diante dessa Slayer que eu fiz agora. Range level 41 e Slayer level 10. Nunca reclame de algo à primeira vista, meu. Eu achei que essa Slayer Task ia ser horrível. E olha só, eu pei 10 níveis, só falta 8 pra poder fazer Animal Magnetisme. E ainda eu pei um nível de Range. Massa demais. Só falta mais, só falta mais um aqui, pra finalizar. Vou pegar o canhão. Eu acho que tem um método mais rápido pra mim ir pra Mauritânia. Só obrigado que tem um teletransporte. Que vem de... Lá no Range Exchange. Dá uma conferida ali. Ó, tem Barrels. Drainer Manor. Cara, eu tenho certeza que tem um teletransporte. Caramba, velho. Como é que chama ali? Ó, aqui é a Mauritânia. É, o teletransporte que vem aqui, ó. Com certeza. Será que é esse aqui? Vem. Vamos ver. Eu sei que tem na Wilderness, mas eu não vou levar o canhão lá, velho. Ok, ótimo. Tá na hora de pesquisar. De novo. Galera, a única localização que tem é na Wilderness, velho. Na Wilderness, embaixo de Edville Dungeon, sabe? Ah, que beleza, velho. Que beleza, velho. E aí, leva o canhão ou não leva, né? Eu vou levar. Pode acontecer, né? O que que pode acontecer? Eu vou poder levar Fury. Ai, caralho. Que merda, velho. De Desk. Enter. É, agora ou nunca. Ai, caralho. Ó, tem... Tem que ter aqui, mano. Tem que ter aqui, velho. Tô com medo, real. Tá, muita calma. Muita calma. Muita calma. Liga, liga, liga. Já era. Nossa, ele é forte pra caralho, velho. É muito forte, velho. É muito forte. Tem um save spot aqui, não tem? Save spot essa porra não é. O que? O que? Cidinho por já. O que que? Ficar de olho nesse idiota aqui, hein? Isso é pra matar um mundo, velho Putz Deve ter um safe spot aqui, velho Do team bag, isso aqui é bom Eu acho que eu sei onde vai ter um safe spot Tá aqui mesmo Não, se bem que aí tem as feras, né, velho Caralho Mano, eu tô lascado, velho Acho que aqui é o lugar Agora é só ficar de olho É, aqui é o lugar, velho Tá vendo? É só ficar ligeiro Pegar mais food, voltar mais preparado Até que tá tranquilo É a tensão natural de estar na Wilderness E aí, ó Ele ainda vai me dar um XP Mesmo se eu estiver fora Olha que beleza Legal, legal É, cara Vou lutar aqui de De food Vamos voltar lá, velho Ó, interessante essa parada de... Da XP Ainda Olha só, os caras aqui Fortíssimo É interessante essa parada de XP Ficar rodando Mesmo que eu estiver fora da Wilderness Muito interessante Se a coisa estiver muito feia lá Eu posso ficar até ela transportando Corro Encho o canhão Para o transporte Na pior das hipóteses Seria mais ou menos isso Tá tranquilo Nenhum player logou Sosseguedes Dezesseis Só mais dois Dezesse Só mais um Eu nem acredito que foi tão rápido Também nem acredito que ninguém logou aqui Sério Sensacional Vamos vazar daqui Rapidão Cara, só vamos confirmar É isso mesmo? Sai daqui, velho Vamos confirmar aqui Yes Oh, falta crafting Tá Menos mal Crafting É rapidão Já era Já era Em cima Foi uma corridinha Uma corridinha legal Para Grand Exchange E começar as preparações Ok, galera Última questzinha do episódio Vai ser um grande, grande avanço Vamos fazer a Animal Magnetisme aqui Para dar continuidade para dar continuidade na saga da Pure Montagem da Pure Que eu acho que está indo muito bem Vamos começar a quest falando com a Ava Um trainer Já deixando o inventário Já deixei o inventário no jeito aqui Eu estava comprando os itens E eu lembrei da época que eu estava criando um Hardcore Iron Man Quando eu fui fazer essa quest No modo Iron Man Você não sabe o trabalho que deu Para construir um Mythrio X Tive que upar muito nível de Smith Foi foda, velho Já chegamos aqui Bora dar início na quest Vou falar com o fazendeiro Lá em Ectofuntos Aquele método, né Speedrun Essa questzinha é um pouquinho chata Porque a gente vai ter que pegar Ectofuntos Aqui o Malcom O Michael Vamos falar com o Fera aqui Vamos ver Vamos falar com a esposa Na verdade ele é falecido, né Vamos falar com a esposa dele que está viva E ele que está falecido Speedrun, speedrun Não, vai, vem Vamos falar com ela de novo E falar com ela de novo E falar com ela de novo E falar com ela de novo Agora a gente vai falar com a veia Sinistra Qualquer pessoa que morasse num lugar desse aqui No meio do nada Num lugar apodrecido Cheio de árvores mortas Cheio de grama morta Eu ia ficar um pouquinho incomodado Pra falar a verdade Aí eis a dúvida Ela é grávida ou não? Ou é fat? Fica questionamento aí Ok 4 bucket of slime É isso que a gente precisava E ele faz automático Oh, espera um segundo Ué Não era isso? Não, espera aí Espera aí que eu acho que eu estou confundindo Coloca aqui Ah, velho Tem algo errado Não, vamos descobrir Ah, vacilei Claro que eu vacilei Estou esquecendo o pote Beleza Ele vai fazer automático Só assistir Obrigado Ah, velho Ah, velho Tudo no jeito. Oh, um hardcore Iron Man! Ahem, um World Ship? Vou pra praia, eu acho, hein? Por um! Por fucking um, véi! Acho que essa parte aqui de Mauritânia acaba agora, né? Vou voltar pra Ava e dar as galinhas mortas. Pesadão, né? Mas beleza. Vai falar com... Talvez um dos caras mais incríveis desse jogo. Turael! O nome dele é massa. O cara é tão foda, ó, que o lugar onde ele vive só tem uma cama no chão, uma cadeira do lado pra ficar observando. Uma lareira. Umas caixas pra guardar roupa. E... E uma mesa. Tipo... O cara é foda, véi. Que barulho? Assim, como uma das galinhas mortas que estava no chão da vida pra ficar naquela área que tinha. Agora vai dar certo. Voltar... Cortar a árvore. Cara, estamos quase finalizando a Quest. Que maravilha, véi! Que maravilha! Eu acho que... Acho que tem uma quest que precisa de outro, né? De um duet tweak. Eu já vou até cortar dois aqui. Beleza. Yay! Tá, agora a gente coloca aqui Eita, ele faz tudo de uma vez Ok, né Yes Yes Cara, essa quest é muito importante Já vou até vender aquela capa Vamos ver os níveis que eu vou ter pego agora 20 de Slayer 21 de Crafting 9 de Plet 36 de Woodcuting Sensacional, velho Sensacional Eu acho que eu não posso É, eu preciso de level 50 Pra dar upgrade Na alva, mas beleza Só de já estar com essa mochilinha aqui Pô, level 35 Tá maravilhoso, velho, maravilhoso Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí a jornada A saga Piri Tá incrível, acho que tá indo muito rápido E próximo episódio Tem bastante coisa pra fazer ainda É preciso dar uma analisada nas quests, né É, o início do jogo é isso, meu Mas em breve A gente vai partir pra uma nova saga Que vai ser a saga da Wilderness A saga Revenants E aí as coisas vão melhorar É isso aí Falou, até a próxima Achei Quase engasguei aqui Que trele, velho Já era Partiu editar o vídeo E vou deixar o panda aqui Vamos ver Até eu finalizar a edição Quantos níveis eu consigo pegar Tchau Tchau Tchau